Para o segredo de Paulo para a felicidade. Colossenses 3, 12 a 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa-animidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim, uma de tudo, isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e se desagradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando-o a Deus com salmo e hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Amém.